Adoração Começo essa exposição lembrando uma frase do teólogo A.W. Tozer, um dos maiores escritores cristãos do século passado. Frase dita em 1961, dentro de uma das suas exposições bíblicas no seminário. E ele traz essa frase que é contundente, que é reveladora, que nos encoraja a compreendermos mais sobre a adoração. A adoração é a joia perdida da igreja evangélica. Por que essa frase? Porque a igreja evangélica protestante confundiu o conceito de adoração com música. E talvez seja essa uma das grandes tragédias da nossa falta de entendimento sobre culto, adoração, liturgia, a serviço da igreja e a serviço do reino de Deus. No Catecismo Menor de Westminster, onde há uma coletânea da nossa compreensão doutrinária de herança protestante, evangélica, evangelical, cristã, A primeira pergunta que nós encontramos nesse catecismo é, para que o homem foi criado? O homem foi criado para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença. Portanto, nós precisamos conhecer e entender o conceito de adoração, de adorar, e o que significa desfrutar da presença de Deus em todas as áreas da nossa vida. Isaías 43,7 diz que fomos formados para manifestar a glória de Deus. Paulo escrevendo a igreja de Éfeso, ele diz que todos nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então o homem foi criado para adorar, para cultuar a Deus com a sua vida, com o seu estilo de vida, com os seus projetos de vida, e encontram reverberação no coração do nosso Deus. O alvo da adoração é refletir a vida de Cristo nas nossas vidas, em todos os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, ninguém está fora dessa perspectiva da adoração. E refletir a vida de Cristo, como Paulo escreve em Igreja de Roma, capítulo 8, versículo 29, nós fomos criados para refletirmos a imagem do seu Filho. O primeiro chamado da adoração que nós encontramos na Bíblia está lá no livro de Gênesis, quando Deus nos chama para sermos mordomos da criação. O primeiro conceito de adoração significa mordomia, cuidar da vida, cuidar daquilo que foi criado por Deus e que Ele viu que era bom. Pouquinho mais para frente, Deuteronômio, capítulo 6, mostra a profundidade e a dimensão da adoração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Adoração e culto, então, tem a ver com a nossa decisão em amar a Deus em primeiro lugar. No mesmo capítulo, versículo 6, capítulo 6, versículo 14, nós vemos que esse chamado para amarmos a Deus em primeiro lugar está numa direção oposta a seguirmos falsos deuses. Versículo 14 de Deuteronômio, capítulo 6, diz, não sigam os falsos deuses dos povos vizinhos. Por quê? Porque eu e você temos, na nossa natureza, uma proporção a andar na direção daquilo que não agrada a Deus. A Bíblia diz que nós temos um coração idólatra, viramos as costas para Deus. A experiência, então, da quebra desse projeto de adoração inicial foi a nossa decisão de não seguirmos a vontade de Deus e não vivermos para a sua glória, nós viramos as nossas costas para Deus, é o que a Bíblia chama de pecado original, a nossa desistência de adorar a Deus com o que somos, com o que fazemos como seres humanos. Adorar a Deus envolve também temermos a Deus, versículo 13, levar Deus a sério, saber que vamos prestar contas daquilo que somos, daquilo que fazemos para a glória de Deus ou não, ou vivemos para o nosso próprio coração, para a nossa própria glória ou vivemos para a glória de Deus. O terceiro desafio desse mesmo capítulo é Ao Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás. O conceito de serviço está no Antigo Testamento e está no Novo Testamento. Olhando para a obra de Jesus, o teólogo Paul Ruhm diz no seu livro que nós precisamos olhar aquilo que Deus fez pela humanidade. Deus presta um serviço para a humanidade enviando o seu Filho Jesus para que nos trouxesse novamente para esta possibilidade de viver para a glória de Deus. E nos reconciliarmos com a nossa desistência de adorá-lo e agora em Cristo Jesus, na obra que Ele fez na cruz do Calvário, nós somos chamados a adorar porque ali Jesus se fez adoração por nós como o único intercessor intermediário na adoração e também como um sumo sacerdote apresentando a nossa adoração de maneira agradável no coração de Deus. Uma vida de serviço, de chamado ao serviço, é fruto também de apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que seria e é no entendimento de Paulo o nosso culto racional, a nossa adoração racional. É fruto de transformação de mente, é fruto de metanoia. E eu começo agora a falar bem de Deus na visão, na linguagem de Pedro, proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então no entendimento de Paulo a adoração é sim vida consagrada, é mente transformada, é não nos conformarmos com aquilo que está acontecendo no nosso século, onde as pessoas estão vivendo para si mesmos, vivendo para a sua própria glória e voltarmos àquela razão de existência, minha e sua, de falarmos bem de Deus, de adorarmos, de agradecermos a Deus com tudo aquilo que somos e tudo aquilo que fazemos. Tiago amplia esse nosso entendimento também de adoração. Capítulo 1, versículo 27, Tiago diz que a adoração envolve agora o nosso serviço, cuidarmos dos órfãos e das viúvas e guardar-nos incontaminados do mundo. Então é vida de serviço, mas é vida também de busca de santificação. Então o chamado de Deus é o serviço a Deus que vai trazer glória e engrandecer a pessoa de Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele ainda fará até a vinda de Jesus, onde nós vamos poder experimentar dessa adoração integral e eterna. Tiago diz também no versículo 8 do capítulo 2 que a lei do reino de Deus é exatamente essa, amar a Deus é o próximo como a nós mesmos. Envolve o nosso amor a Deus, envolve o nosso amor para servirmos ao próximo, a comunidade e a adoração envolve também o cuidado do nosso coração, da nossa espiritualidade, do cuidado com as disciplinas espirituais, como nós estamos vendo nessas exposições que estão sendo gravadas aqui na RTM. Então a adoração é serviço a Deus. Adoração é serviço com aquilo que nós fazemos, é serviço sim com a música. Aí entra a música nessa dimensão da adoração. A música é apenas uma parte de como nós podemos adorar a Deus de maneira prática. Mas por isso que nós não podemos confundir esse conceito como a W. Tozer disse para nós e que eu citei no início dessa exposição. Não podemos confundir adoração com música. A música é apenas um caminho de expressão, de adorar e de falarmos bem de Deus. O livro de Hebreus diz que a nossa adoração também precisa acontecer na nova aliança. Não mais na velha aliança, mas na nova aliança. É em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz que agora nós precisamos adorar em Cristo, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Portanto, a adoração depende mais da obra que Cristo fez na cruz do Calvário e na sua ressurreição do que da minha música, do que das minhas orações, do que o meu tempo de comunhão ou qualquer coisa que eu faça como ser humano ou como cristão. A nossa adoração é feita em Cristo Jesus. A nossa adoração é por meio de Jesus Cristo. Nós somos o povo da nova aliança e não da velha aliança. Nós temos mais que resgatar uma adoração que era cerimonialista, do Antigo Testamento, do Ministério Levítico. Não, agora nós estamos como cristãos tentando espelhar a glória de Cristo e a obra de Cristo. A adoração envolve, sim, o nosso serviço. A adoração envolve colocarmos os nossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que são os nossos ritos externos, aquilo que nós fazemos para a glória de Deus, refletindo aquilo que Deus fez na cruz do Calvário. A cruz é o fundamento histórico e a essência da adoração. É a cruz que legitimou a nossa adoração e toda a nossa tentativa de adorar. Portanto, a adoração como disciplina espiritual perpassa tudo o que nós somos, perpassa tudo o que fazemos, perpassa tudo aquilo que pretendemos ser e fazer para a glória de Deus e envolvidos na igreja. Por isso, a adoração é, sim, uma disciplina espiritual quando nós olhamos na perspectiva de serviço. Dallas Wheeler diz que na adoração e no serviço nós mostramos a essência da espiritualidade que nós estamos cultivando. Calvino diz que a espiritualidade que não resulta em adoração e serviço é incompleta, ela é distorcida. Richard Foster diz que o serviço a Deus em adoração é resultado, sim, do cultivo das disciplinas espirituais. Portanto, a adoração como uma disciplina espiritual precisa ser cultivada por cada um de nós. Jean-Jacques von Haumann, de tradição reformada, ele diz que o culto e a adoração é a recapitulação daquilo que Deus fez em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Portanto, agora uma outra dimensão da adoração é a nossa celebração da ceia de forma contínua quando nós estamos reunidos como comunidade cristã. A ceia é, de fato, o nosso serviço memorial, o nosso culto memorial que nós devemos prestar constantemente, lembrando daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nos redimindo, trazendo a remissão dos nossos pecados, nos dando acesso a Deus, nos dando a possibilidade de acolhermos essa salvação que ele nos trouxe pela obra de Cristo Jesus. Evelyn Hunter Hill, no seu livro Adoração, escrito em 1936, ela diz o seguinte, o culto e a adoração, em todos os seus graus e tipos, exige de nós uma resposta da alma regenerada ao Deus triuno. Ela tem uma resposta orgânica que reflete a nossa vida com Cristo na experiência comunitária e o que vamos fazer como igreja e a adoração tem uma resposta social, quando nós estamos vivendo como sal e luzeiros deste mundo, tentando mostrar como Cristo viveria aqui na terra como ele viveu e nós agora refletindo a glória de Deus e a presença de Jesus Cristo naquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos. Portanto, a adoração, ela não traz apenas essa relação vertical, mas ela traz uma relação horizontal, de serviço, de transformação. Como igreja do Senhor Jesus, nós estamos trazendo adoração quando estamos envolvidos na compaixão, no ministério do socorro, da misericórdia, como estamos atentos aonde há os clamores de pessoas que estão vivendo sem esperança, onde há sinais de morte, brotando na comunidade. É aí que nós nos apresentamos como adoradores. Adoração, basicamente, ela é um rito interno. Sinceridade e verdade no coração. Mas não é somente sinceridade, como Jesus nos deixou claro em João capítulo 4. Diz que o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não somente com sinceridade no coração, mas é uma adoração que é na verdade do evangelho, que é no logos de Deus, que é no verbo de Deus, que é no próprio Cristo que oferece uma água, que saciou a mulher do lado do poço e que sacia a nossa alma, porque encontramos com o nosso Criador e vamos ao reencontro, então, do nosso projeto existencial. Jesus nos oferece esse caminho de adoração, que reflete a intenção sincera do nosso coração. Certo pastor foi uma vez perguntado quantos adoradores havia em sua igreja, em sua comunidade. E ele respondeu o seguinte, na comunidade onde eu estou, existem mais ou menos 350 membros, mas adoradores ele não sabia. Uma resposta tão simples, uma resposta tão verdadeira. Deus não se confunde com os nossos ajuntamentos solenes. Deus não confunde a nossa adoração com aquilo que nós apresentamos dominicalmente nos nossos rituais e nas nossas liturgias. Deus não se confunde no meio da adoração quando ele não está presente. Muitas pessoas estão dizendo aqui, em umas reuniões, nos cultos públicos, não, Deus está aqui se manifestando no meio dos louvores. E as pessoas não estão cantando aquilo que a palavra de Deus diz. Deus não tem nada a ver com isso. John Wesley diz que nós expressamos todas as vezes nos nossos cultos públicos aquilo que nós cremos. E se não há culto na vida das pessoas fora do ambiente comunitário, como é que podemos ter vida no culto? Culto na vida e vida no culto. Deus não se ilude com os nossos ajuntamentos solenes, como diz o profeta Amós. O profeta Amós traz uma advertência muito séria. Se Jesus chegasse hoje em nossas comunidades e ele dissesse assim, parem com essa música, parem com essa música, parem com essa música. Eu não tenho nada a ver com isso. Essa música me aborrece, aborrece os ouvidos do Pai, porque vocês não estão praticando a justiça, o juízo não está correndo perene no meio de vocês. Eu não quero essa adoração. Eu estou farto dessas músicas que vocês me trazem para dizer que é glória para o meu nome. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Será que nós não precisaríamos hoje de Jesus, tendo essa experiência dentro das nossas comunidades, dizer assim, eu não tenho nada a ver com esse louvor, não tenho nada a ver com essa adoração, vocês estão fazendo isso para vocês, vocês estão incluídos numa realidade de mercado. Não misturem as coisas. Adorar a Deus com sinceridade e verdade no coração, mas adorar a Deus também na verdade do Evangelho. Nós estamos proclamando aquilo que nós cremos em nossos cultos públicos. O cuidado com a oração, o cuidado com a solitude, o cuidado com a confissão, o cuidado com o testemunho, o cuidado com a pregação da palavra, o cuidado com as músicas que nós cantamos e que tentamos exaltar a Deus e falar bem de Deus. Tudo isso envolve disciplinas espirituais. No mesmo culto público, tantas disciplinas espirituais ali presentes para nós estarmos adorando a Deus, o nosso Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é comunitário, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é comunidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é família. E nós que somos família de Deus, temos hoje, de forma comunitária, como igreja, somos chamados a proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Adoração é uma disciplina espiritual. Adoração deve ser cultivada com o nosso amor a Deus em primeiro lugar. Adoração deve ser cultivada com o nosso temor a Deus, levando Deus a sério. Adoração deve ser exercitada com o nosso serviço e que tem a ver com a mensagem do reino, com os valores do reino, com as verdades do reino e com as expectativas do reino de Deus que são colocadas por Jesus no seu conhecido Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Se queremos conhecer um caminho de adoração que envolve todas as áreas da nossa vida e onde Deus está presente e há de se manifestar, nós temos que conhecer a mensagem do Sermão do Monte, que é tudo aquilo que Deus espera de nós, como cristãos, como aqueles que tentam espelhar a glória de Deus naquilo que são e naquilo que fazem. Isso tudo traz uma antevisão daquilo que nós vamos viver e como João trouxe na sua visão. Estaremos um dia ao redor do Cordeiro, junto com todos os anjos, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Precisamos aprender a adorar a Deus aqui na Terra para fazermos um dia isso de maneira perfeita em Cristo, ao redor do trono do Deus que nós adoramos.